O quarto é todo seu, Hélio. Pode arrumar do seu jeito. Obrigado, pastor. Queria aproveitar o momento para fazer uma oração. Ó, pai, obrigado por esse momento de encontro e esperança. Eu te peço, ó pai, em nome de Jesus, que ajude o nosso irmão Hélio nesse recomeço. Você tá morando aqui em cima, né? Agora eu entendi por que o pastor pediu pra eu não vir na igreja durante o dia. Você é muito maior do que isso aqui. Que essa igreja, que piedade. Hélio, aqui não é uma prisão. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui na igreja e... Eu acho que não é seguro pra mim. Presta atenção. Você tá sendo usado. E depois que for totalmente exposto, vai ser jogado fora como o lixo que pensam que você é. O diabo não entra. Ele está dentro. Isso que vocês acham e escutam, o nome disso é medo. O que você olha pra mim é o que você vê. Você precisa confiar mais em Deus. Acalmar essa sua alma atormentada. Bora comigo. E aí D a a a a a a a Tchau, tchau.